Olha, é o seguinte, eu vim te pedir desculpas, obviamente não é da boca pra fora. Vou comprar uma coisa... Ah, você acha que pode me comprar? Não, não, não é pra você. Ah, você acha que pode me comprar? É pro outro caçador, é pra equipe. Tá, mas é mil. Eu tô voltando com o município. Você acha que pode me comprar? Eu acho. Também, também acho. Se for bem caro. Não sei o que eu vou decidir. Se eu levo pistola, se eu levo essa aqui porque não tem na casa. Essa aqui tem. Não é bonito igual, não é da mesma cor. Essa é a nova arma dos caçadores de lenda. Nossa! Chupa, chupa! Tá bom, cuidado. Cuidado. Oi, eu sou o Thiago Reis e rapaziada, vocês viram aí no outro vídeo que eu consegui o meu pedido de desculpa, Teco. Amém. Tô encantado, mano. Eu acabei de conseguir o meu pedido de desculpa e dei esse presente aqui que vocês estão vendo, ó, para os caçadores de lenda, galera. Dei esse presentão aqui para os meus amigos como um pedido de desculpa. E o que acontece? Todo mundo viu, todo mundo pegou lá na mão, todo mundo atirou, testou, fez tudo bonitinho. Mas a gente realmente não testou a Airsoft do jeito que ela precisa ser testada. Como assim? Não entendi. A gente não testou do jeito que ela precisa ser testada. Então, antes da gente começar, lembre-se que é uma Airsoft, beleza? É de bolinha, ó. É um brinquedo, tá? Perigoso, mas é um brinquedo, tá? Então a gente vai colocar óculos e a gente vai testar essa Airsoft tanto nessas Coca-Colas, como também vou colocar um colete e ver a força que essa Airsoft tem versus um colete. Fechou? Então, rapaziada, deixa o like e bora para o vídeo. Bom, galera, é o seguinte, vamos testar aqui então. O Leo também veio para prestigiar esse momento incrível. E, obviamente, eu vou deixar você com a nossa Coca, né, meu parceiro? Será que foi o prestigial que eu ia tirar, parceiro? Vamos ver então se a bichinha é boa de mira, hein? Errou. Nossa, que isso, óculos que tá ruim. O óculos que tá ruim. Tá, pega! Caraca! Vamos lá ver, vamos lá ver. Caramba, que louco! Caramba, mano, é boa, hein? Legal. Mano, não tem como, uma Coca-Cola é inútil. Ó, rasga. É inútil. Vamos ver se eu conseguir caminhar a Coca, então. Nossa, essa Coca é boa, hein? Essa vai ser o chefão, então. Essa vai ser o chefão. Não, vamos deixar essa por útil. Nossa, mano. Você quer Coca-Cola de verdade? É mesmo? Vai lá, Leo, quero que você fure as Coca, pai. Beleza, Leo, vamos lá então. Todo mundo de óculos de segurança. Acertar a golpura, hein? Olô! Olha a primeira! Caraca! Caraca! Vai, vai, vai! Esqueça tudo, essa aqui no chão. Vai, Reginaldo! Toma, toma, toma! Acabou a bolinha. Que pena! Caraca, mano! As câmeras chegam a mexer. Essa aqui dá pra reaproveitar. Essa aí tá tomável. Não, essa aqui, essa aqui tá muito tomável. Tuis, entendeu? Olha, olha que tem dois. Vamos lá. Agora daqui que é... Leo. Tá aqui na minha mão. Ah, tá. Agora eu vou fuzilar quatro, depois você fuzila mais quatro. Tá bom, então. Beleza, galera. Até agora a gente tava usando... É porque a Airsoft é tão novinha, tem tanto opcional. Mas a gente vai fazer o seguinte. Vamos no modo rajada agora pra testar. Nossa, modo rajada. Ela tem outras coisas aqui também, ó. Que a gente não levantou ainda. Bora, mira daqui, bata aqui. Fecha esse negócio aqui. Olha. Não, a minha é cabulosa. Vamos lá, então. Tá certo! Tá porra, mano! Caraca. O bagulho é um monstro, mano! Mano, o bagulho é muito forte. Caraca, miado, o bagulho é um monstro! Destruiu todas as cocas. Olha isso aqui, olha isso aqui, Teco. Caraca. Deixa eu ver isso aqui, se tá gostoso, ou não tá? Essa aqui tá, ó. Tá vendo? Gordão, a vez de tomar a zero. Caraca, Léo! Você quer fazer? Quero! Então vai, mano! Ah, não, mas não que eu sou velha, né? Não, óbvio que não, né? Vamos carregar aqui, ó. E aí, agora eu vou deixar o Léo fazer o modo rajada, depois a gente vai pegar essa cocona aqui. E depois a gente vai testar um colete também. Segura. Tá bom. Vamos carregar. E vamos ver como é que vai ser. Bora! Beleza, Léo, sua vez, mano. Manda o rajada. Nossa! Nossa! Uau! Nossa, eu tô muito louco! Eu tô muito louco, velho! Nossa, nervosa, Thiago! Bagaiou! Nossa, mano! É a nova arma dos caçadores, moleque. Eu tinha que trazer alguma coisa... Não, de respeito. De respeito. Gostei. Agora é o seguinte, isso aqui eu duvido que fura. Nossa, é essa coca gigante. É essa coca gigante. Isso eu duvido. Ah, essa coca gigante eu acho que não vai furar não, mas... Não custa tentar, né? Vamos botar mais, então. Rapaziada, é o seguinte, agora a gente vai tentar furar um galão de 20 litros. Ficou. Oxi, furou? Mentira. Quase. Tá quase. Tira no meu lugar, tira no meu lugar. Manda o rajada. Furou. Furou. Tá quase. Eu acho que furou. Cara... Quase furando. O quê? Não fez nem cócega. Ô, louco, tá vazando. Ô, louco, tá vazando. Tá vazando. Deixa eu tirar, minha vez. Minha vez. Nossa, meu coração. Nossa, meu coração, meu coração. Que legal, hein? Mano, é muito forte. Tô impressionado, galera. Mas também vocês viram que a gente pagamos mais de 2 mil reais, né? Tá? Voando C? Não. Ah. Fiquei com medo. É, então. Por isso tem que estar com o óculos de segurança, né, galera? Verdade. Vamos mexer, vamos ver se o Léo agora realmente consegue definitivamente furar. E eu vou pegar um colete ali agora. E a gente vai testar a Airsoft versus o colete. Vai lá, né? Vai, vai. Ah, coloquei pouquinha bolinha. É. Tá bom. Quase furou. E você acertou no mesmo lugar, ó. Não, mas ela fez as bolhas. Não, ela fez umas bolinhas. Não, ela tá querendo vazar, ó. É. Furou. Furou. É, tinha furado sim. Furou sim. Tá vendo? Tá com corte. Certeza que entrou pra dentro da bolinha. É. Enfim, galera. Eu acho que a Airsoft tá de parabéns. Ah, rachou. Ó, pega de aqui. Ô, louco. Rachou. Rachou mesmo. Rachou. Boa. Enfim, galera. Obrigado, Léo. Eu acho que deu... Vou lá pegar o colete. Vou lá pegar o colete. Deu pra gente ter uma noção de como que a Airsoft que é boa. E agora a gente vai testar pra finalizar no colete. Olha os caras fazendo negócio do container, ó. Olha lá. Vamos lá, ó. Vixi. Deve ser que eu não participei, hein? Escapou. Tô fora dessa. Bom, molecada, é o seguinte. Peguei o meu colete. Acho que o meu colete é um dos mais... Tipo, o que mais tem acessório, assim, tá ligado? Equipamento, coisa que daria pra segurar. Não vou testar em mim de novo, como eu fazia antes. Quero testar aqui no boneco. Por quê? Porque eu quero ver se consegue passar aqui, ó. Se vai fazer uma marca. Entendeu? Vamos supor que resiste um pouco. Porque esse aqui já resistiu as outras, já. Esse foi o outro que eu fiz, eu não lembro. Então em mim eu não vou sentir, tipo, vai doer um pouquinho, mas não vai fazer uma marca. Aqui eu vou saber. Então vamos testar agora, último teste agora, pra realmente definir aqui a nova arma dos caçadores de lenda. Vamos lá, Teco? Bora. Pegando eu aqui de ladinho, galera. Olha que massa. O que você acha? Não faz nem encosta. Olha o que eu imaginava, né? Ó, mas a massa, hein? Ah! Pega! Não, esse aí se der no couro. Não, se der no couro mesmo, é que isso aqui protege bem, tá vendo, ó? Não deixa passar, ó. É grosso, ó. Ó, mas as marquinhas da bolinha. Vamos dar um queimar roupa aqui só pra ver? Vem cá, pertinho. Vai. Ó. Poxa aqui, ó. Ó, o quê? Eu não quero testar. Tô fora. Rapaz do céu, olha lá o que ele fez. Ah, queimar roupa, né? Mano, é muito forte demais, velho. Eu achei que isso aqui conseguiria quebrar um boneco desse, mano. Ah não, aí não. E daí eu falei um vídeo legal, hein? Ai! É, num furo, ó. Ela é muito duro. Muito duro, não tem o que fazer. Bom, acho que é isso, galera. Chegamos ao fim aqui do nosso vídeo, testando a nova arma dos caçadores de lenda. É, realmente é um presentão, tá ligado? E foi bem aceito pros meus amigos, então, estou com o meu pedido de desculpa aceito. Talvez hoje a gente grave, né? Uma lendinha pra vocês, vamos ver como que vai ser. E se Deus quiser, em breve a gente se encontra, é, um caçador em algum vídeo aí. Magulho louco, tá ligado? Tá de volta, caralho! Vamos dar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa muito like, se inscreve aí no canal que a gente falta só isso aqui, ó. Pra gente chegar a 6 milhões de inscritos. Então, conto muito com a sua inscrição. Se inscreve aí. Eu vou indo nessa. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.